A SkinVision é uma startup dos Países Baixos que permite avaliar o risco do cancro de pele através de uma fotografia a sinais ou manchas tiradas através de uma aplicação. A análise é feita com recurso à inteligência artificial e o resultado é apresentado instantaneamente, risco baixo, médio ou elevado, juntamente com recomendações sobre o que fazer a seguir. Os utilizadores são incentivados a vigiar estes sinais ou manchas através de alertas que podem ativar para uma análise regular. Também é possível guardar fotografias para ir comparando a evolução dos sinais ao longo do tempo. Embora não traze um diagnóstico definitivo, a app faz uma avaliação de risco dos tipos de cancro de pele mais comuns com uma precisão de 95%. Super Toast by Instinct Super Toast by Instinct Super Toast porulse Super Toast porrences Super Toast poriral Super Toast por infiltrópico Super Toast por